Eu acho que a Manaus Cruz está fazendo o papel, está sendo editais, né? Eu acho que esse é o papel da cultura, né? Incentivar a cultura no município, né? Está fazendo o papel dela, eu acho que tem que incentivar mesmo. Nós temos muitos talentos aqui em Manaus, né? Viva a cultura manauara, viva o carnaval, viva os artistas amazonenses, é isso aí. Eu estou achando fantástico, Manaus é muito doida, a Amazônia é muito doida. A gente tem muita coisa para falar, vamos cultivar a mania dos blocos de rua, porque Manaus pega isso. Ela tem uma disposição para isso. Então vamos cultivar, saudáveis, brincadeira legal, verde, verde.